Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 15 de agosto, quinta-feira. E aqui, mais uma vez, estamos na presença do Senhor. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 e vai até o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes. Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, paga o que me deves. O companheiro caindo aos seus pés suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, continuamos na temática do perdão. Ontem eu até dizia, olha, o nosso perdão está associado, o nosso perdão de Deus nos perdoar está associado à nossa capacidade de perdoar o próximo. Mas, novamente eu falo, eu gosto muito de poder falar dessas questões humanas, ou seja, é difícil perdoar, é difícil. No entanto, é um mandamento, é um mandamento, não, é um pedido de Deus, né? É algo que depende muito, muito de uma proximidade grande com Jesus, né? Você vê Jesus ser capaz de perdoar as pessoas que o condenavam. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Às vezes a gente precisa pensar assim. As pessoas que, às vezes, elas não têm consciência, né? Do mal que ela está causando no outro, né? E aqui, então, se aproximaram, né? Pedro se aproxima de Jesus e pergunta, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? E eu acho muito bonito, né? E eu acho muito bonito porque se nós fôssemos perguntar para Jesus, talvez a gente ia falar até duas vezes, três vezes no máximo, né? Pedro, ele ainda fala até sete vezes, né? E talvez Pedro pergunta, acreditando que era o suficiente. E Jesus fala para ele, não, não até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E o que Jesus está querendo dizer com até setenta vezes sete? Que a gente deve perdoar sempre, né? Que a gente deve perdoar sempre. E é aí que a sabedoria de Jesus é muito importante para nós. Porque a capacidade de perdoar, na verdade, é um bem que a gente faz para nós mesmos. A capacidade de perdoar é a primeira pessoa que é beneficiada somos nós, não o outro. Porque quando eu perdoo, eu estou tirando de dentro de mim uma mágoa, um ressentimento, um sofrimento, uma dor, uma... Eu estou tirando. Eu estou tirando um veneno que eu fico ali remoendo, 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 né? E... então a capacidade de perdoar primeiro é um benefício para mim. É eu não deixar que o veneno daquela situação se eternize dentro de mim. E às vezes eu vejo pessoas que se eternizam o veneno, a dor de uma situação. Padre, mas ela não merece o perdão. Eu até concordo. Mas não é por merecimento que eu vou perdoar. Eu vou perdoar porque a minha salvação depende desse perdão. Eu vou perdoar porque eu me liberto quando eu dou o perdão. Nem sempre o perdão é você conseguir ali reatar um vínculo. Mas é você não desejar o mal para o outro. É você não querer o mal do outro. É você não sentir dentro de você ódio. Quanto que eu vejo às vezes paciente com câncer e falam olha, eu acho que esse meu câncer, ele é porque eu não consegui perdoar tal situação. E ele leu, né? Que muitas vezes a falta de perdão, mágoa, ressentimento leva a câncer. E de fato. Não temos como comprovar ali, esse aqui ele é por causa disso ou daquilo. Não, mas sabemos que quando nós não perdoamos, nós envenenamos a nossa alma. E é bonito porque Jesus conta essa história, né? De um patrão que perdoa seu empregado uma quantia enorme. E aí a gente pode pensar o tanto que Deus nos perdoa. E ali aquele empregado encontra uma outra pessoa que devia uma pequena quantia. e ele não é capaz de perdoar. E a gente às vezes não é capaz de perdoar alguém que nos chateou, nos magoou. Só que ali no final, o patrão ele manda prender. Ou seja, aquela pessoa ela perde, perde o céu. Então o que eu posso olhar para a passagem de hoje e entender. Perdoar esta pessoa que me fez mal. É primeiro por mim. Não é porque ele mereça, não. Primeiro por mim. Porque eu não quero ficar com esse veneno dentro de mim. Eu não quero ficar com essa história eternizada dentro de mim. Eu não quero ficar com desejos ruins para o outro dentro de mim. Não, é por mim. E eu vou conseguir perdoar sabendo que Jesus também consegue me perdoar. Diante dos meus erros. E eu sou um imitador de Jesus. Então eu quero rezar e quero que você reze. Esse Pai Nosso. Pensando na pessoa que te magoou. A pessoa que você precisa perdoar. O primeiro passo para o teu perdão é você rezar por essa pessoa. Para que essa pessoa não faça mais mal a ninguém. Para que essa pessoa não... Ela encontre ali um caminho bom. Não deseje nada de mal para ela. Não. Não deseje. É o teu primeiro passo para o perdão. Pai Nosso que estás no céu. Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ás.